Estamos de volta e vamos começar essa terça-feira dando parabéns. A fofoca já estava rolando aqui. A gente estava numa fofocaiada aqui, eu e o Leão. Bom, vamos dar os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje. Meu querido Luiz Carlos, cantor do Raça Negra. Hoje, eu sou apaixonado por esse ator, como ator, como pessoa. Marco Pigossi, o menino talentoso. Talentosíssimo. Adoro. Essa também é minha amiga, Adriana Lessa, maravilhosa, querida. Hoje também o Marcelinho Carioca, ex-jogador, comentarista. O doutor Wesley, que saiu do BBB, né? Acho que foi lá atrás um BBB que era médico. Nossa, esse eu não lembro direito, o doutor Wesley. É isso, eu lembro dele. E também Nadir Fernandes, que é uma atriz que há muitos anos eu não vejo também. E hoje uma saudade grande do diretor Zé Renato. Querido Zé Renato, infelizmente nos deixou, né? E parabéns para você, que faz aniversário hoje. Isso, todos vocês. Beijos. Bom, casal formado em reality descobre sexo do bebê, viu? O casal formado no reality, a Fazenda, em 2020, o Biel e a Thaís Reis, né? Eles estão de bebezinho, é, e aí descobriram, fizeram nesse domingo aquele chá revelação. Sim, sim. Chamaram a imprensa, tudo, e descobriram que a Thaís vai ter uma menininha. Que legal. Que bacana, né? Eu adoro chá revelação. É, aquela maldade que não dá para escapar, eu também gosto. Mas aquela maldade que não dá para escapar, né? Agora o Biel vai ver o que é bom, né? Vai ter uma filha. Agora veremos, veremos. Vai chamar a Pietra. Se fosse menininho, seria Pietra. Ou mesmo não, é mentão. É, vai. Pietra, bonitinho. Aí, saúde para eles, que sejam bem felizes, né? Que venha com muita saúde, né? Que fortaleça ainda mais a família. Exatamente. Bom, Neto manda recado para Tiago Leifert. O Neto é um fofo, né? Um querido. Ele faz aquela cara de brigão, mas ele é super coração, né? Mas ele é super manteiga derretida. Crack Neto encerrou o programa Os Donos da Bola ontem, né? Com uma mensagem a Tiago Leifert, que revelou no último sábado que sua filha, Lua, de apenas um aninho, está com câncer nos olhos. Essa Lua é uma verdadeira Lua mesmo. Uma menina maravilhosa e incrível, ele diz. O Tiago e a Dayana foram tão maravilhosos em expor isso. Meu irmão morreu de câncer. E as famílias, muitas vezes, guardam isso. Mas eles fizeram com que eu olhasse os olhos dos meus filhos, né? Afirmou o apresentador do Donos, né? Então, nos dá bola lá. Eu nem sabia desse câncer raro e acho que quase ninguém sabia. Através do Tiago, da Dayana e da Lua, a gente passa a ter atenção com isso. Um beijo no seu coração, Tiago. E no da Lua, por toda essa força que vocês tiveram, viu? Já que ela é a Lua, que esse câncer vá lá para a Lua mesmo. Que lindo, Leão. Estou rezando por isso. Que doce recado, né? E é isso que todos nós queremos, desejamos. E é bem o que ele falou, né? A informação é tudo. E que bom que eles compartilharam para conscientizar outras famílias também. Parabéns ao Tiago e à Dayana. Inclusive, isso me fez compreender uma coisa. Eu sempre tive um problema com o Tiago. Sempre achei ele frio. Eu, sabe, não sentia a comunicação dele, não chegava a mim. Sempre me incomodava isso. No último BBB, eu senti que ele se soltou mais. Elogiei, inclusive, e tal. Mas não sabia exatamente o que era. Aí, vendo agora ele falando sobre o assunto, né? Várias vezes, eu vi várias vezes no vídeo. Aí que você nota, né? A Dayana é mais emocional. Ele é assim. Ele é racional e ele é mais reservado. Então, ele distancia, né? A vida pessoal da profissional mesmo. Isso, é. Como eu não sou assim, eu entendi por que eu tinha tanta dificuldade de entendê-lo, né? Foi até bacana isso. Então, um grande beijo para o Tiago, para a Dayana. E estamos aqui fazendo as nossas orações pela Lua, viu? Estamos vibrando saúde. Muita saúde para ele e para todo mundo que esteja precisando. Exatamente. Humorista sugere lutar novamente. Após lutar contra Popó, né? Que, aliás, todo mundo gostou da luta, né? Então, Léo, eu não entendi. Isso foi uma grande brincadeira, a luta? É, era uma coisa de marketing. De marketing, tá? Na verdade, acho que ali todo mundo ganhou muito dinheiro. É, não é isso. Porque chamou atenção, saiu em todos os veículos. Exatamente. Mas é uma brincadeira. É, mas lutaram mesmo, né? Lutaram, porque o Anderson luta. É, ele saiu bem machucado, né? O Anderson mais empatou a luta, assim, né? Devia estar combinado também, né? Exatamente. Popó e o Whindersson empataram a luta? É, pois é. O Whindersson Nunes desafiou o YouTube, ele pugilista estadunidense. Agora, o Logan Paul, né? Para uma luta. Logo, o Logan aceitou o convite. Falou para o Whindersson continuar treinando e provocou o Popó no Twitter. Popó, seu, sabe aquele palavrão com C? Não, né? Você bateu em um comediante. Popó, que aceitou treinar o Whindersson para essa luta, rebateu. Comédia vai ser o show que o Whindersson vai fazer logo após te nocautear. A primeira coisa que o boxe ensina é respeito. Você só prova que não aprendeu nada. Está mais para brigador de rua do que para lutador. Se liga. Nossa, e quem treinou o Whindersson foi o Popó, então. Foi o Popó, então. É maravilhoso, gente. O Popó treinou o Whindersson para que ele lutasse com ele mesmo. Adorei. É uma maravilha, né? Fantástico. É isso aí, coisa de comediante. Maravilhoso. Uma comédia pura. Confusão envolvendo família famosa. Isso aqui eu vou ter que explicar, viu, gente? Porque essa família é um enrosco, né? Eu até sei que família é. Eu nunca consigo acompanhar, assim, 100% dos capítulos, porque são muitos. É muita coisa, é marido. É muita história. É moça que pegou o cunhado. É. Enfim, bom. Mas a história é a seguinte. Essa parte é a parte bonita da família, que eles adotaram um menininho, né? Acho que é o Jonathan, né? Ontem foi dia de mais um capítulo na família, tô falando da família Pôncio, né? Conhecida na internet por ter integrantes como Sarah, Paulo, Pastor Márcio, Gabi Brunt, ex-participante do De Férias com o Ex e mãe dos dois filhos de Saulo, né? Há cerca de dois meses, o pequeno Josué, filho de Sarah e Jonathan Couto, foi devolvido para sua mãe biológica, após ela entrar na justiça, pedindo a criança de volta e alegando que o pequeno foi para o Rio de Janeiro sem autorização dela. Pois bem, ontem, durante uma live, né? A mãe do menino, aliás, antes de ontem foi, a mãe do menino contou que Josué sente muita falta de sua família adotiva e que por isso, por pensar no filho, dessa vez, ela daria a guarda para Sarah e Jonathan de volta. A confusão foi instalada, porque a partir da live feita pela moça, o Pastor Márcio, que é o patriarca da família, né? Ele mostrou áudios dela pedindo Josué de volta e disse que ela não regula bem. Essa senhora não regula, não regula bem. Ninguém pode simplesmente dar uma criança para quem quer e depois retomar quando sente vontade, né? Essa senhora está cometendo um crime, é uma pena. Além de informar que Sarah, mesmo à distância, estava ajudando o pequeno, já que eles compraram uma casa para a família biológica de Josué, porque eles são muito ricos, né, gente? E ela ainda o ajudava financeiramente. Márcio, inclusive, informou que a família notificará as autoridades competentes para que venham intervir sobre essa pobre criança. Eu também concordo, porque aí eu acho que está certo. E disse que se a lei permitir, eles cuidarão sim de Josué, mas não da forma ilegal que a mãe quer. Eita! Que história, Leandro! É porque ela joga com o menino o tempo todo, essa mulher, né? Minha nossa! E é uma criança, né? Não tem como ter leve trás. Não, e ele estava vivendo uma vida de príncipe na casa deles, né? Porque eles, a família é confusa, mas a família é muito rica, tem poder... E, quer dizer, e adotaram por amor, por carinho, esse menino. Então, apesar que eles estão separados agora, já, né? Mas ela continuou cuidando do menino à distância, como ele diz aqui. Agora, essa mulher tem que parar, né? Não, e claro que a justiça tem que intervir nesse caso, né? Porque é uma vida, é uma criança linda, por sinal, essa bochecha, Leão. Olha a bochecha ali. Coisa mais fofa. É, triste, viu? Que tudo corra bem, né? E essa história tenha realmente um final, né? Não mais um capítulo. E que essa família seja abençoada, né? Apesar de ser a família de um pastor, parece que as coisas são sempre complicadas por lá, né? Então, ator revela convite para reality. Olha só, meu querido Alexandre Nero, no ar, aí, dando show na novela, nos tempos do Imperador, né? Globo 1840, né? Esse maravilhoso aí. Ele revelou em conversa com seus fãs no Twitter, que recebeu um convite para fazer parte de um reality no estilo da Casa dos Artistas, que foi ao ar no SBT entre 2001 e 2004. E que está sendo produzido por uma plataforma de streaming. Ele falou assim, ele garantiu que não é essa plataforma, não é o Globoplay. Ele revelou que não aceitou, claro. Não pode, né? Porque senão não poderia nem estar falando sobre isso, ele disse. E contou que na conversa com o streaming, ele disse que seria uma peça-chave para o reality. Porém, a sua participação seria uma desgraça para a sua vida. Ele disse, eu poderia me tornar uma peça-chave para o seu programa. Ia ser um sucesso. Porque ele não é nada modesto. Nada modesto, ele sabe que ele faria sucesso. Ele falou assim, mas para mim seria um fracasso, uma desgraça na vida. As pessoas iam descobrir que eu sou um inferno, um demônio. O cão chupando manga. Minha carreira estaria acabada. Não ia dar certo para mim, não. E ele também está na Globo, ele não poderia estar num reality no SBT, né? Por contrato. Agora, engraçado, será que ia ser tão ruim assim? Porque eu tinha uma impressão dele, assim, de que ele era vaidoso, que ele era anti-siqueta. Aí, quando eu fui para a Argentina, um Réveillon, dois anos atrás, eu encontrei com ele na fila. E como eu era amigo da irmã dele, da Ana Paula Nero, fui falar com ele, pedi o telefone da irmã dele. E ele foi tão gentil, ele foi tão simpático, assim, tão, sabe, assim, lá em casa? Que você mudou de opinião. É, estava bem à vontade, indo na fila ali com a esposa e tal, que eu fiquei mais fã dele. Porque pelo talento, eu já era fã dele, né? Não, ele é muito talentoso. Muito talentoso. E que reality é esse? Pois é, não sei. Estilo casa dos artistas, mas não é casa dos artistas. É, acho que eles iam dar outro nome, mas era isso aí. É, segredo do streaming, mas certamente vão convidar um outro grande ator. Ah, então não é do SBT, é do streaming, entendi. É o que misturei as histórias. Não, não, não. E, bom, ontem à noite, a APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, se reuniu, né, para escolher os melhores do ano na televisão, na literatura, em todas as artes, né? É um grande evento. É, eu faço parte da APCA, acho que há 35 anos. Que legal, Leão. Hoje, de televisão, eu sou o mais antigo crítico, que faz parte lá da APCA. E ontem a gente votou, claro que eu, foi uma discussão imensa para até chegar a esses nomes, eu discordei de um monte de coisas, mas tem algumas coisas bacanas aqui. Melhor ator, Juan Paiva, por Um Lugar ao Sol, que realmente eu sou fascinado pela novela e por ele, mas a novela não ganhou nada. Belíssimo trabalho. É, ele está fazendo um trabalho deslumbrante. A atriz, também amo, Letícia Colim, Por Onde Está Meu Coração, empatada com a Paula Cohen, Nos Tempos do Imperador, que é maravilhosa, mas eu acho que tem outras, né? Por exemplo, hoje tem, todas de Um Lugar ao Sol, podiam ganhar, né? O elenco é um elenco de peso, né? A André Beltrão, Marieta Severo, a Aline Moraes, todas elas, a Ana Beatriz Nogueira, né? Mas ganharam essas duas, Letícia Colim e Paula Cohen, Nos Tempos do Imperador. Melhor novela, Nos Tempos do Imperador. TV Globo também acha que devia ganhar Um Lugar ao Sol. Não gostou não, você votou no Lugar ao Sol. Mas eu gosto dessa novela também, mas é que não dá para comparar com Lugar ao Sol, eu acho, né? Programa, Missão Cabu, do Roberto Cabrini, na Record TV, né? Que foi um, realmente, o Cabrini realmente é um repórter excepcional, né? Seriado, minissérie, Passaporte para a Liberdade, do meu querido Mário Teixeira, na Globoplay, né? Realmente foi um trabalho belíssimo. Esse eu não assisti ainda, vou colocar na minha lixinha. Ah, vale a pena. Vale a pena? É muito bonita. Irei assistir. Muito bonita. E, assim, tem uma trama bem feita mesmo, você fica... E eu gosto muito da dupla. É, ela está maravilhosa e ele também. Bom, então, eu falo esses os premiados da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. A gente tem diminuído os prêmios por vários motivos, inclusive econômicos, né? Então, mas é legal porque eu acho que valoriza mais o prêmio, né? Sem dúvida. São poucos, mas bons. E vocês são em muitos críticos, Léo? É? Vocês são em muitos críticos? São, acho que uns sete, ou menos, atualmente. Sete críticos. Aliás, estão abertos a outros que queiram participar, né? Novo trabalho de ator. O querido Diego Lima Montes, filho de Sonia Lima e Wagner Montes, fará um longa que ele mostra um rapaz que recebe da herança de sua mãe, recém-falecida, uma casa onde acontecem coisas estranhas. É mistério, né? A direção é do João Cândido e do Zacarias. Sucesso para esse... Eu vi esse menino nascer. Você viu, Léo? Acompanhei ele na barriga. Acompanhei a trajetória dele, né? Exatamente. Tá bonita, né? É, ele é lindão. Leãozinho, eu tô de volta. Vamos de BBB? Vamos de BBB. Vamos lá. É, tá pegando fogo agora, hein? Não é? Agora é fogo no partinho. Você gostou ontem do jogo da discórdia? Adorei. Adorei. Foi legal. Você viu, o menino teve um xilique no meio lá. Vários xiliques, né? O Rodrigo. Mas no fim saiu um miguinho, né? É. Será que saiu um miguinho mesmo? Não sei. Não sei. Vamos chamar o nosso convidado. Vamos. Nosso convidado especial, Muka. Seja bem-vindo. Bom dia pra você. Que lindo o seu cenário, Muka. Obrigado. Pamela Leão, uma honra estar aqui. Especialmente, assim, na TV Gazeta, falando com o Leão Lobo, que é referência pra todo jornalista que fala de TV e de celebridade nesse país. Leão. E você tá lindo, colorido, assim, adorei. Tá lindo, né? Combinando a camisa até com o cabelo. Maravilhoso. Muka, o que você achou do jogo da discórdia de ontem? Qual que é, assim, o ponto que você destaca da brincadeira de ontem? Olha, Pamela, eu acho que finalmente o jogo parece ter começado, né? A produção conseguiu montar uma dinâmica que fez com que as pessoas mais ali lentas, né, pra começar essa disputa, com menos apetite pra demonstrar o desejo de estar ali no programa competindo, que é o que a gente quer ver. Finalmente elas conseguiram, né, sair desse armário. Tem muito jogador no armário ali, né, fingindo que não quer jogar, fingindo que não quer ganhar o prêmio, né, disfarçando as intenções. Eu achei que o grande destaque foi o embate entre o Rodrigo e o Arthur Aguiar. Eu acho o Arthur Aguiar um jogador que vai aparecer, vai despontar mais nos próximos dias. O Arthur, depois do programa ontem ao vivo, ele já tretou um pouco com a Maria. A Maria se sentiu acuada pelo Arthur ali, porque ele acabou durante aquela explanação fazendo com que a Maria entregasse o voto nele, que era o que ele queria saber efetivamente. Ela não gostou, já bateram boca na cozinha durante a madrugada. Eu gostei, gostei bastante, assim. Teve gente que eu acho que também desperdiçou a oportunidade, né, infelizmente. E é bem isso, né, Leão? Sacudiu o jogo. Eu acho que ele foi treinado pela Maíra, né, o Arthur? Porque ele joga muito, você percebe que ele tá ali pra jogar mesmo, né? Eu acho legal isso, eu acho bacana. E hoje é uma noite muito especial, né, porque um dos participantes será eliminado. Queria que você contasse pra gente um pouquinho das principais características de cada um deles, quais são os pontos fortes e os fracos, pra que a gente tenha já um panorama de quem a mais tendência de ir embora hoje, né, Leão? Exatamente. Aliás, antes eu preciso te dar os parabéns, porque eu não sei se você tem a mesma dificuldade que eu, mas eu tenho uma dificuldade de entender o que eles falam, porque, né, como eles cochicham muita coisa um com o outro, e às vezes falam por, né, códigos e tal, aí eles falam, o que é que eles estão falando? E falam rápido duas vezes, né? Até que aparece do ladinho, né, do que eles estão falando, porque senão a gente não ia conseguir, né? Você deve sofrer com isso, né? Olha, Leão, dá um trabalho. Esse ano, a gente que é comentarista de reality, a gente tá discutindo nos grupos, né, que a gente tem de zap e tal, que parece que teve ali uma instabilidade na captação do áudio em algumas partes da casa. Na piscina, por exemplo, tá péssimo. Quando eles vão pra piscina, é um pesadelo, porque é muito difícil entender o que eles estão falando ali. Não sei o que aconteceu, não sei o que a turma do Poninho arrumou nesse ano, mas dificultou, sim, aí a captação do áudio em alguns trechos da casa, algumas partes da casa. Agora, Pâmela, perfis, né, dos emparedados. A gente tem o Rodrigo, a gente tem a Gessilane e tem a Natália. Vou começar pela Natália. A Natália é uma mulher que ela já entregou muita coisa nesse jogo. Ela já demonstrou que tá de cabeça na disputa, né, ela já tretou, já brigou, já jogou coisa na porta, já chorou, já se declarou, já pediu beijo, já tentou ficar com dois caras dentro da casa. E aí ela levou também pra dentro do programa uma pauta que é muito importante, muito discutida pelas mulheres, né, pelo feminismo negro, a solidão da mulher preta, que é aquela mulher que sempre é desejada, é vista como voluptuosa, mas não é aquela que o cara escolhe pra ficar, pra ter uma relação, pra apresentar pra família e pros amigos. Muita gente tá discutindo isso nas redes sociais a partir das vivências da Natália dentro do programa. A gente tem também a Gessilane, que eu acho um perfil maravilhoso. A Gessilane é uma professora, acho que tem a cara do Brasil, né, uma professora que parece que ganhava R$ 1.500 antes de entrar pro programa. Disse lá no meu Space, inclusive, lá no Twitter, no Space do Muca, a gente soube que ela disse pra família que ia comprar pão e apareceu na chamada do Big Brother. Ela não avisou os familiares que ia pro Big Brother esse ano, né. Foi uma coisa muito louca, todo mundo ficou surpreso. Tem muito desejo de estar no programa, mas infelizmente a Gessilane até aqui não conseguiu contar uma história pro público. Ela não conseguiu se conectar dentro da casa com os companheiros de confinamento. Ela tá tendo essa dificuldade de relacionamento e com o público me parece que ela também não conseguiu. Ontem eu achei, inclusive, que nervosa, talvez, ela desperdiçou muito o tempo de tela que ela tinha no Ao Vivo, viu, Pamela e Leão? Eu acho que ela poderia ter rendido mais, aproveitado mais aquele momento, porque no Ao Vivo ninguém te corta, né. No Ao Vivo ali eles têm o tempo pra brilhar. E ela, mais uma vez, foi muito rapidinha ali, muito precisa nas argumentações e fugiu um pouco dos holofotes. Achei uma pena. E tem o Rodrigo. O Rodrigo é o participante, sem dúvida, que tá sendo mais comentado nessa edição do Big Brother até aqui. Ele é obsessivo, ele é obcecado pelo jogo. É um cara que tem uma história pessoal, familiar, muito traumática. Ele sofreu abuso infantil. Tinha uma relação tóxica com os pais. Enfim, ele se afastou dos pais. O pai, depois quando ele se reaproxima pra tentar se reconciliar, o pai morre nos braços dele, enfim, é um cara que leva também muitas dores. Como todos nós, né. Todo mundo tem seus traumas. E só que o Rodrigo, ele tá virando ali, inclusive eu acho que por parte da produção, uma esperança de que esse jogo deslanche efetivamente. Porque ele é o cara que articula, é o cara que fala de jogo, é o cara que tenta combinar voto. Que é tudo aquilo que o público gosta de ver no Big Brother e não tá entregando nessa edição, né. Ô, Moca, pela pesquisa, ele tá na frente pra deixar o jogo, pelo menos até onde eu vi, né. Mas você acha que ele não deixa, então? Tá bem gravadinho, né. Tá bem próximo os números. Tem pesquisas e pesquisas, né. Tem uma... Eu não sei se a gente pode falar aqui o site que faz a pesquisa. O UOL tá dizendo que o Rodrigo sai. Mas a gente tem... Eu trabalho, por exemplo, com dados do Votalhada, que é um trabalho incrível que a equipe faz de pegar todas as enquetes dos principais portais e eles fazem cálculos, eles fazem médias ponderadas. Por esse trabalho do Votalhada, o que tá acontecendo é que a Gessilane tá sendo eliminada, houve essa ultrapassagem, o Rodrigo tava saindo do programa assim que o Paredão foi aberto, mas houve essa mudança aí nas intenções de voto, se a gente puder dizer assim, ontem e a Gessilane ultrapassou. Ela tinha ontem, no fim da noite, 10 pontos de desvantagem, na verdade. Ela tava 10 pontos à frente pra deixar o programa. Depois da edição de ontem, cresceu um pouquinho a intenção de voto na Natália. Teve gente que não gostou da Natália ontem, pelo visto, cresceu um pouquinho, mas ainda permanece, pelo menos a última parcial que eu vi agora, pouco antes de entrar aqui pra conversar com vocês, a Gessilane sendo eliminada, o Rodrigo, o segundo mais votado, aí com uma diferença, se eu não tô enganado, de 7 pontos, a Gessilane recebendo mais votos que o Rodrigo pra poder deixar o Big Brother no segundo Paredão da temporada. Eu acho assim, pro jogo, não sei se você concorda comigo, eu acho que pro jogo é bacana o Rodrigo e a Natália. Concordo, eu concordo. Agora, como humanidade, como pessoa que precisa talvez do prêmio e tal, eu vejo a Gessilane. Quem que você acha que sai hoje, Leão? Na sua opinião. Então, agora eu tô achando que vai sair a Gessilane. Eu achava que sairia a Natália. Eu também. Eu achava que era ela que iria sair. Mas eu acho que ela se mostrou jogadora ontem. O Rodrigo não sai, na minha opinião. É, eu acho que o Rodrigo também não sai. E eu achei que a Gessilane, ela tinha ganhado muito o coração do público no Raio X. É Raio X que chama, né? Quando ela abriu o coração em 30 segundos, eu achei que ela teve uma fala muito consciente, né? Que tocou mesmo. Tocou mesmo. É, e aquela coisa, ela é professora no Brasil, só de ser professora já é heroína pra Eu queria que ela ficasse. E a Natália, eu peguei bode. É, a Natália brilhenta demais, né? Eu achei, eu achei. Professor, professor no Brasil mereceria todos os prêmios, né, Léo? A verdade é essa. Dá uma peninha de ver, dá uma peninha de ver a professora deixando a competição assim. Mas eu acho também que a Gessilane hoje, ela vai acabar sendo eliminada. Lamento, lamento. Mas acho que aquela história, o Big Brother é um jogo sobre narrativa. O participante, ele precisa contar uma narrativa. O público precisa comprar, embarcar nessa narrativa. E a Gessilane até aqui, em duas semanas, eu acho que ela não conseguiu, não conseguiu infelizmente contar história nenhuma no programa. Veremos hoje na madrugada, né? Porque vai ser mais tarde. O jogo da Discord, vamos falar do jogo da Discord. Você conseguiu anotar tudo? Porque eu não consigo anotar tudo que eles falam de todos. Consegui tudo. Você quer? Você quer informar? Tô tudo anotado aqui. Bora lá. Olha lá. Eu tenho aqui também, mas... A gente é comentarista, né, Léo? Aí a gente vai anotando, tá fazendo o dever direitinho, né? Eu tenho tudo aqui. Você quer saber de alguém? Você quer me perguntar de alguém? Ah, vamos começar pelo Arthur, né? Vamos. Vamos começar pela parte boa do jogo. Vamos lá. O Arthur disse que o Rodrigo não é confiável, né? Mas eles se entenderam. Isso é uma coisa que me deixa, assim, muito preocupado com esse elenco. Porque eles brigam, mas depois eles se entendem, fazem rodinha de oração e fica tudo bem. Enfim, a treta não dura, Léo. É, pois é, se abraçam. Eu falo, como é que se abraça uma pessoa? E aí tiram lições, né? Muito rápido. Se acaba de falar que a pessoa não é confiável e depois vai lá e abraça essa pessoa, não consigo entender isso. Eles brigam fazendo carinho. O Boninho selecionou um elenco muito evoluído, muito espiritualizado. Não dou conta, não. O Arthur disse que a Maria e o Vini já o decepcionaram também, por conta de votos. Aqui foi aquele momento que eu disse. Ele jogou um verde pra saber se a Maria tinha votado nele e acabou obtendo a confirmação. O Arthur jogou bem. O craque da rodada pra mim é o Arthur Aguiar, tá? Quem mais vocês querem saber? Vamos de todos, né? Bom, a Maria, né? Vamos falar um pouco da Maria, então. A Maria disse que a Nayara... Ah, a Nayara é um personagem incrível pra gente comentar. A Maria disse que a Nayara tem medo de se comprometer. A Nayara e o Pedro Scubi. E eu acho que a Maria mandou muito bem, porque todo mundo nas redes sociais está falando isso também. O Pedro Scubi e a Nayara escorregam de qualquer forma de comprometimento dentro desse jogo. E a Maria também disse que não são confiáveis o Arthur e a Jade. A Maria tá com ranço da Jade e Picom, né? Ela não vai muito com a Jade. Ela acha que a Jade tá em todos os grupos. Não confia. Portanto, a Maria foi a única, inclusive, que marcou quatro nomes. Ela tá sem medo de comprar treta também. Gostei da atitude da Maria. Agora, o Pedro Scubi parece que tá virando no jogo, né? Ele era um grande favorito, uma pessoa simpática, todo mundo encantado com ele. Mas parece que agora as pessoas estão começando a se irritar com essa coisa dele, desprezar o jogo, não é isso? É, porque o público entende que o Big Brother é um lugar de esforço, né? Que a pessoa precisa demonstrar o desejo de estar lá, o interesse e o empenho, sobretudo. O Pedro Scubi, assim como outros participantes, a gente precisa dizer também, outros participantes também estão nessa vibe de, ah não, o BBB do amor, a gente não precisa brigar, se as pessoas querem que a gente brigue, a gente não vai dar isso pra elas. Claro que ninguém quer ver agressão no Big Brother, ninguém espera isso. Mas a gente quer ver, sim, as pessoas com desejo, comprometidas e seguindo a dinâmica do programa. O Pedro Scubi, por ser esse cara alto astral, good vibe, surfista e tal, não tá nesse mood, como a gente diz na internet, né? Ele tá ali muito paz e amor, quer brincar com todo mundo o tempo inteiro, não leva a sério as dinâmicas, ontem, por exemplo, ele não levou muito a sério, tentou escorregar ali, mas disse lá que a Bárbara tem medo de se comprometer, a Bárbara que é uma amiga que ele já conhecia fora do jogo, ou seja, ele não se comprometeu, né, pra botar o nome da amiga aqui nesse momento, disse que a Nayara é palestrinha, que todo mundo já tava ali descendo a lenha na Nayara mesmo, e disse que também já se decepcionou com o Rodrigo, mas se decepcionou, mas acredita que a amizade pode evoluir, que do lado de fora é outra coisa, ou seja, ficou em cima do muro Scubi. E sobre a palestrinha, palestrinha. E sobre a palestrinha da Nayara, porque ela deu uma grande palestrinha falando sobre o não posicionamento dela, e ela continuou não se posicionando, né? O Pamela, eu achei divertido, sabe, porque a Nayara, ela, pra negar uma acusação que ela recebeu da casa, né, que é a acusação de não se posicionar, ela reafirmou a acusação. Exato. O tempo inteiro ali, não se posicionando, precisou, tá, deu, dizia, queridinha, vamos dar o nome de alguém aí, que você precisa fazer isso. É, por favor, vamos pro jogo também. A Nayara, de fato, ela tem muita dificuldade de se posicionar, mas eu acho também que muita gente foi na Nayara pelo efeito manada. Já começaram a apontar que ela não se posiciona, então vambora, que aí a gente também não se compromete com ninguém. Na hora de apontar os adversários, ela disse que a Maria e o Rodrigo são palestrinhas, e disse que a Jade tem medo de se comprometer. Foi o posicionamento da Nayara atirado à força. Uma grande sacada essa sua, realmente eu acho que eles usaram, né, a Nayara pra não se comprometer. Ah, já que ela tá, né, suja mesmo, mais que o pau de galinheiro, então vamos lá nela, né? Eu achei isso também. Agora, o Tiago, hein, porque a cara que ele fez com a bronca que ele levou do Tadeu, foi uma maravilha, né? Eu fiquei com dó do Tadeu. Eu adoro o Tiago, ele me passou um trote, não sei se vocês sabem disso, porque eu liguei pra ele pra saber se ele é pro Big Brother, ele me atendeu e negou, né? Ah, eu lembro, é. É, ele me aplicou um trote às avessas aí, mas tudo bem, faz do jogo. Eu adoro o Tiago, achei ele um ator talentosíssimo, um cantor, apresentador, um cara super carismático, enfim, não precisa ficar aqui, né, enaltecendo, todo mundo sabe que o Tiago é brilhante mesmo. Mas no jogo, eu acho que o Tiago, que diz ser um fã do Big Brother, ele não conseguiu até agora mostrar toda essa admiração pela dinâmica do programa, porque ele é um dos artífices desse BBB do amor ali, as pessoas estão até brincando que o Tiago vai abrir uma célula de igreja a qualquer momento dentro ali da casa do Big Brother, porque ele sempre consegue contornar as situações pra minimizar qualquer tipo de embate entre os participantes. Ele é o guru do amor, né, o Tiago? É, é, e aí ontem eu particularmente achei, apesar de ser fã e tal, eu achei que ele foi um pouquinho pedante com o Tadeu Jiménez, porque o Tadeu falou, olha, isso é sobre um jogo, o Tiago inclusive como fã, não percebeu no ao vivo, não teve essa humildade no ao vivo de entender que o Tadeu deu um toque pra ele, olha querido, isso é um jogo que você não tá jogando, você tá tentando ficar polido do jogo, e aí no ao vivo ele ficou, deu uma de menino, sabe, com birra assim, ah, mas eu continuo achando que a relação vem antes. Só que depois, gente, depois que o programa acabou, a ficha caiu pro Tiago, ele ficou com medo de não tá jogando, ele ficou questionando os outros participantes, será que eu tô pipocando e tal, e teve uma noite de altas confissões lá dentro da casa, enfim, foi entrevistado pelo Rodrigo e falou bastante sobre a dificuldade de relação com o avô dele, Silvio Santos. Com o avô, é. A gente podia falar sobre isso já, né, diretora, falar sobre essa relação, essa entrevista do Rodrigo. Olha, eu acompanho essa família, né, há muitos anos, e eu sempre senti isso, né, isso tudo que ele falou, que ele foi distante do avô, o que mais me pegou foi quando ele falou assim, eu fico sabendo do nascimento dos meus sobrinhos, né, pela imprensa. Ele se sente excluído, né. É, ele falou, não tem uma ligação pra dizer, ó, nasceu meu filho e tal, das tias, né. E isso, a gente que tem família, a gente sabe como é complicado, né. Agora, eu achei bonito também que ele assume que ele também não se esforçou pra se aproximar. Como ele foi meio que deixado de lado, ele falou que o avô só foi no aniversário dele de um ano. Nossa, foi na madrugada, né, então não assisti. É, e ele disse assim, só foi no meu primeiro ano. E na escola, toda festa da escola, você imagina, todo mundo me cobrando, quer dizer, o seu avô não vem, o seu avô não vem, as pessoas queriam ver o Silvio Santos. Ele não ia, ele falou, eu entendo pelo trabalho dele, por tudo isso, mas comigo foi assim, né. Eu achei muito curiosa também esse momento, a escolha do momento pro Tiago falar desse assunto. Como que foi isso, Luca? Como começou essa história? Eles estavam conversando, ele e o Rodrigo, né, e inclusive ele foi conversar com o Rodrigo depois do jogo da discórdia, e aí o papo começou numa situação assim, olha, as vulnerabilidades nos humanizam e tal. Ele tava tentando dar uma de coach pro Rodrigo, só que o Rodrigo acabou invertendo a situação numa boa, eles não tretaram, pelo contrário, a conversa foi muito amistosa, mas o Rodrigo começou a tirar declarações do Tiago Abravanel e nasceu um entrevistador, viu? A gente tem um colega de profissão, eu acho, agora. É, exatamente. Porque eu vi vários colegas da imprensa dizendo no Twitter que o Rodrigo conseguiu a entrevista mais reveladora com alguém da família Abravanel em todos esses tempos, né? É verdade. A família é muito reclusa. E aí o Tiago foi falando, me chamou a atenção porque eu acho que o Tiago se sentiu efetivamente vulnerabilizado depois do jogo da discórdia, e aí eu não sei se intencionalmente ou se de forma, pelo subconsciente, ele acabou expondo ali as fragilidades também que ele tava tentando, que ele tava tentando guardar, é o que me parece. Eu concordo com o Leão, ele foi muito carinhoso, inclusive, ao falar dessa dificuldade de relação com o Silvio. Ele fez questão de enfatizar que não culpa o Silvio. Ele também deu a entender que há outras questões que envolvem outras pessoas ali. A mãe do Tiago, ela é filha do primeiro casamento do Silvio Santos. Ela não é filha da Elisa Abravanel. E eu também achei que ele foi muito correto a dizer assim, tem coisas aqui que não me cabe falar porque não tem a ver com as minhas vivências, né? E agora, por outro lado, ele também citou um exemplo muito polêmico e recente, daquele episódio quando a tia dele, Patrícia, fez declarações consideradas LGBTfóbicas na TV, no programa dela lá no SBT, e as pessoas cobraram o Tiago, ah, por que você não ligou pra sua tia antes de fazer um post no Instagram? E ele disse, deu a entender que talvez eles não tivessem nem o telefone um do outro. Foi uma situação assim, muita gente ficou de boca aberta, sabe? E a família se manifestou de alguma forma? Então, coincidentemente ou não, a Patrícia, que tá fora do Brasil, tá lá em Orlando com o Silvio Santos, exatamente minutos depois dessa fala do Tiago, ela postou uma foto com o Silvio, com a irmã também, o Alexandre Pato, eu confundo as filhas do Silvio, vocês desculpem. A Rebeca. A Rebeca, que é casada, exato. A Rebeca, que é casada com o Alexandre Pato, e lá um pastor, o André Valadão, eles estão lá em Orlando, e ela fez uma foto, todos reunidos, em que ela fala de família, né? Ela tá ali enaltecendo a família do pastor Valadão, mas muita gente chamou atenção, a mim também surpreendeu esse timing, sabe? Logo depois do discurso do Tiago no BBB, a Patrícia postar uma foto falando de família, enaltecendo a família, enfim, esses valores em que ela se mostra tão apegada, né? Achei curioso. Com certeza, que bate-papo gostoso, né, Léo? Eu sempre senti, só pra encerrar, eu sempre senti essa divisão da família. Sim. As filhas da Iris e as filhas do primeiro casamento. Sempre, isso pra mim sempre foi muito claro na família. Até mesmo na escolha dele de entrar num programa de uma emissora que é a Globo, de um programa que envolve exposição, já fala um pouquinho, né, sobre esses bastidores, a posição dele mesmo. E uma coisa importante, com isso ele se humanizou no jogo, né? Sim, é verdade. Muka, foi um prazer enorme conversar com você, passaria o restante do programa contigo, né? Adoramos esse assunto. Adoramos, volte muitas vezes. Só chamar que eu tô aqui, e queria convidar todo mundo, depois do Big Brother lá na Globo, tô no Twitter, arroba Fala Muka, é o Space do Muka, é o ponte pra falar de Big Brother no Twitter, é delicioso, um monte de convidados especiais, os administradores dos participantes sempre estão lá também, e muita novidade surge lá. Pra quem gosta de quentinha, viu, Leão? O ponte é o Space do Muka. A Muka fala Muka nessa madrugada, né? Porque vai ser madrugada, né, Muka? Hoje vai, hoje vai ser do cara. Bebê da virada hoje. É isso aí. Bora encerrar esse programa junto com o Leão Lobo. Pois é, vamos contar aqui, olha, ex-noiva do MC Gui comenta a fé do cantor. Porque não se falou mais no assunto, né? Sim. Eles terminaram pela traição que houve dentro da Fazenda e tal, e aí ela foi pra outra, a Beatriz Michele, que foi dançarina do Faustão e tal. Aí ela foi questionada nas redes sociais se ela tinha tomado conhecimento que o cantor já tinha assumido um novo relacionamento, né? Aí a Bailanina negou, mas deu a melhor resposta na sequência. Ela falou assim, os dois terminaram a relação, vocês lembram, logo depois da Fazenda 3. Aí ela falou assim, não tinha visto até então, mas desejo que ele seja feliz. Hoje eu conto outra história na minha vida, a mais linda. Escreveu finalizando o posto com um emoji de coração. Depois eu conto pra vocês. Então é um sinal que ela também já tá noto, tá feliz, né? Já seguiu a vida. Exatamente. Bacana, bacana, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri